Olá galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. O evento de sustentabilidade está rolando, exatamente, começou e a gente tem 90 informações, olha só, vamos lá. Primeiramente vamos falar o que está rolando nas raids, né? A gente sabia o que ia rolar, mas vamos falar oficialmente. Na raid level 1 temos aqui a Lola Diglett, Binaculo, Feral Seed, Psyduck e Truebish. Já na raid level 3 temos a Lola Executor, temos aí também a evolução de Namel, Raidon, Torterra e Vale Plume. Embaixo a gente tem aí Lendors e a Bobasnow e ainda temos aí algumas mega evoluções aparecendo também, como a evolução de Maneri e também Venossar, tá? Agora, uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês que é a seguinte, as quests. E aí, temos Truebish para a gente encontrar nas quests, para a gente pegar um Shiny mais fácil? É a gente que sempre fez isso, né? A gente colocar quests onde a gente poderia encontrar o Shiny da vez através dessas quests dentro do evento. Porém, dessa vez, não temos. Então assim, olha só, capturar 5 Grimers, você encontra Ducklet e Spill. Se você capturar 5 Truebish, você vai encontrar Cooltone. Utilizar 3 Gold e Raspberry capturando um Pokémon, Binaclon. Essa aí, pelo menos para mim, se você quer Pokémon novo, é a quest mais legal, né? Porque você pode encontrar ele com um IV bom e o 100% é 405. Então, eu faria esse. Pegar 5 Pokémon aí com o Berry normal, sem ser a Gold, você vai encontrar o Chespin. Usar um incenso, mas você pode encontrar Onix ou Spiduilo. Então assim, basicamente, você pode encontrar aonde então o Truebish? Selvagem e Enrage. Infelizmente, na questão aí que você poderia encontrar nas quests, não, tá? Lembrando que, acabei de abrir o meu Pokémon aqui, vou mostrar para vocês como que está aqui na minha casa, né? No caso, a questão do Spawn e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. A gente pode mostrar o seguinte aqui. Temos já a questzinha aqui da Semana da Sustentabilidade. Então a gente pode ganhar, sim, de repente, aquelas quests interessantes que é o quê? Truebish e tudo mais, tá? A questão da especial, não temos nada. E no Selvagem, a gente também pode encontrar o nosso Truebish que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Então assim, pelo que estão dizendo, não está aparecendo com tanta incidência. Comenta aqui embaixo. O seu está aparecendo com muita incidência, Truebish? Quero saber de vocês. E espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que todo mundo saiba aí o que está acontecendo dentro do evento. E também vai capturando muito Truebish aí, para vocês conseguirem pegar bastante, de repente, aí, shine dele. Tamo junto. Um grande abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.